Um dia, após ser empossado como presidente, Rouani prestou o juramento ontem diante do parlamento. Em seu discurso, ele disse que as relações com o Ocidente só vão ser restauradas depois do fim das pressões contra o seu país. Segundo Rouani, para dialogar com o Irã, é preciso condições de igualdade, confiança e respeito e a redução da inimizade. Os Estados Unidos e aliados impõem punições ao programa nuclear iraniano suspeito de tentar fabricar bombas atômicas. O presidente do Irã descartou a possibilidade de suspender o programa, mas disse estar disposto a torná-lo mais transparente.